Eu sou o Bruno. Eu sou o João. E sim, eu não sou muito de fotografias. O nosso projeto tem como iniciativa a organização e gestão de todo o sistema do voluntariado. Muito rápido? Então vamos começar com alguma. Este projeto foi desafiado pela incubadora de inovação social, Cazul, e resolvemos tratar pelos seguintes motivos. Interesse da causa? Pois revolucionar a maneira como o voluntariado é feito no nosso concelho é sempre interessante. Tal como poder ver todos os eventos do voluntariado na tela de um dispositivo digital, em uma única página web. E como vantagens, temos uma plataforma com tudo relacionado entre voluntários e eventos, em apenas uma única base de dados, ganhando assim a sua devida organização e gestão, facilitando a divulgação dos mesmos eventos. Mas não é só. Também possuímos uma inscrição mais simplificada e dados que o utilizador pode escolher por no futuro, tais como motivações e interesses. Além de cumprir com as normas de proteção de dados, podendo também inscrever-se em todos os eventos já disponíveis e ver as suas devidas localizações. E por falar em eventos, o administrador, ao criá-los, não coloca apenas um nome local, mas também pode colocar a duração, o seu grupo-alvo, uma imagem e uma breve descrição acerca do mesmo, entre outras funções. Assim como a área do evento, por exemplo, se o seu interesse for cultura e o evento for da mesma área, irá receber um e-mail a avisar sobre o evento. Ah, é verdade. A localização de cada evento é interativa, facilitando o caminho até ao mesmo, utilizando uma API do Google Maps. Por fim, continuamos a trabalhar no projeto, e atualmente podemos dizer que temos um design mais apelativo, graças à minha teoria preciosa da Cazu. Obrigado. Da Inami Voluntier.